Busch Baby World Esta festa é brilhantástica, malta! Dreamstars, vocês são os maiores! Só de uma primeira nota Pode a música existir Para o céu tocar, há que saltar E as brancas irá florir Para o sonho se cumprir Tu não podes desistir Pois só o querer dá-me coração Torna real a tua ambição A luz que brilhar no céu e em ti Nasce em Busch Baby World Nasce aqui, aqui, aqui Nasce aqui Cada montanha vais conquistar Todas as metas vencerás E ao caminhar, acreditar De tudo és capaz Para o sonho se cumprir Tu não podes desistir A luz que brilhar no céu e em ti Torna real a tua ambição Pois só o querer dá-me coração Nasce em Busch Baby World Nasce aqui, 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 aqui Nasce aqui As, aqui, 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 aqui Nasce aqui, 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 aqui